Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês estão conosco por aqui. E também, por gentileza, tem alguma matéria que você achar interessante, dê o joinha. Isso demonstra que é importante, é bom para o canal. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês estão conosco por aqui. De acordo com a pesquisa que eu fiz também, se não me engano, essa meia noite adentro, desta última terça-feira, 19 de janeiro de 2021, pelo Google Chrome. Próximo jogo do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série B 2020. Eles falam 2020 e 2021, porém 2020, né? Vai ser com vitória, provisto do Espírito Santo do Estado, não coloquei na ficha. No Barradão, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, às 9h30, certo? Da noite. O Vitória está em 17º lugar, com 39 pontos, na tabela de classificação. E o Botafogo em 19º lugar, com 34 pontos, na tabela de classificação até então. É na zona do rebaixamento, detalhe que eu coloquei aqui até então. É o penúltimo ali. Então vamos aguardar, tomara que as coisas melhorem. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Uma ótima quarta-feira a todos. Trabalhar, lutar, confiar sempre em Deus, Nossa Senhora. Orar no sentido de melhorar espiritualmente. E, não sendo alienados, estar atentos com os fatos, analisar friamente as coisas. Porque, quanto mais a gente for bobo no sentido de não entender, pior vai ser. Chique na bota, até mais. Uou!